A gente trazer isso para análise aqui com a Fernanda Manhota, agora que já está aqui comigo no estúdio? Ah, então pronto. Fernanda, acho que a gente está falando aqui de algo muito maior do que um simples desfalque na campanha de Donald Trump. Não é só ele perder um estrategista que o ajuda ali em determinadas áreas da elaboração da campanha. A gente está falando de uma figura muito emblemática na política trumpista em geral. Agora, também tem um lado de alimentar aquela tese de perseguição que Donald Trump tanto adora. Boa tarde para você, bem-vinda. É verdade, Clarissa. Obrigada. Muito bom estar aqui hoje com você em pessoa. E, de fato, esse é, em princípio, mais um prejuízo que sofre a campanha do Trump. Mas a gente sabe também que o trumpismo é muito hábil em ressignificar as coisas. Então, pode ser que ele extraia dessa circunstância alguma coisa que o favoreça. Para quem está um pouco perdido, não lembra quem é o Steve Bannon, acho que vale fazer essa referência. O Steve Bannon foi não só uma figura emblemática nas campanhas trumpistas anteriores, como também foi considerado uma espécie de ideólogo político do Trump. Ele, lá atrás, veio do setor financeiro, do setor bancário, mas depois enveredou muito pela área da mídia e da comunicação política, enfim. E ele projetou com muita força isso que a gente tem hoje como sendo esse novo conservadorismo que o trumpismo representa. Se a gente olhar para o Trump, para o trumpismo e comparar com o Partido Republicano tradicional, é completamente diferente. Tem várias fases do Partido Republicano. Isso que o Bannon chamou de alt-right, que é a direita alternativa, é uma mistura de populismo com nacionalismo, com protecionismo e vários ismos. E como você bem disse, ele foi uma espécie de selo, de cara do trumpismo e também um importante bastião dos bastidores, quer dizer, de articulação política mesmo. Não só, Clarissa, dentro dos Estados Unidos, como também fora dos Estados Unidos. O Bannon se tornou uma espécie de grande responsável por agregar a direita, ou a chamada ultradireita do mundo todo. Ele é uma das figuras, inclusive, muito exaltadas aqui no Brasil por bolsonaristas, como os filhos do próprio presidente Bolsonaro, com quem ele já se reuniu várias vezes. O Bannon já manifestou várias opiniões sobre o Brasil, sobre as lideranças brasileiras e também lideranças europeias. Então, resumindo a ópera, é uma figura super importante, uma figura que não só tinha uma importância simbólica, mas também uma importância prática e que, de um lado, como você falou, vai alimentar a tese da perseguição, então mais um trumpista preso, né? Por outro lado, vai ajudar a oposição em dizer que toda essa plataforma está contaminada de um fetiche antidemocrático, Clarissa. E aí